Bora fazer um evento sazonal aqui, gente? O que tem pra nós fazer aqui? Ó, hoje vai liberar o Mazda RX3, né? Que eu achei que já tinha no jogo. É, vamos ver o que tem na loja do Forza... Olha o Apollo! O Apollo, ele não tá no backstage, não? 600 Forza Points aí... Olha o... Esse aqui também é muito bom, esse GMC aqui na classe A, ele é bom, né? E ele tá barato, tá? 300 Forza Points. Vamos começar logo pelos mais fáceis, né? Nossa, olha a performante é tão bonita, né? Mas não presta pra nada. Beleza, vamos ver aqui. É, vamos fazer isso aqui de tirar foto? Ah, a gente tem que tirar uma foto lá na torre de Grim... Grim Hanush. Mas tem que aparecer um Drive Atal, um Zé. Olha só, gente. A gente pode fazer uma corrida que passa lá do lado. Interessante. Vamos fazer uma corrida aqui pra gente passar do lado da torre. Eu tive que ter essa ideia, porque eu tô aqui 3 horas perguntando os caras. Pô, gente, como é que nós saimos aqui pra tirar foto do bagulho? Ah, eu não sei, eu não sei. É mentira! Olha lá a torre lá, Zé, ó. Aí, ó. Ah! Vai lá aqui, ó. Easily. Só entrar na corrida, passou perto da torre. Vamos ver o próximo aqui, galera. Tá muito fácil. Ó, esse aqui é pra correr. É um evento de exibição. Vamos lá. Segue o jogo, segue o jogo. Segue, vai. Escrita não dá pra ouvir, Zé. Eu não li, não. Eu li aí, eu não vi ninguém falando daquilo lá, não. Caraca, tem uma curva aqui, Zé. Tá bom, tá bom. Eu errei, eu errei. Eu demorei demais pra tirar a foto. Não, na hora que eu ouvi ele falando, ah, você pode tirar... Lá fala que pode tirar foto com o Drive Atar, né? Só que não tem nenhuma estrada pra ir até lá. Só que tinha a corrida passando lá, velho. Às vezes eu acho que esse evento sazonal aqui, os desenvolvedores já sabiam dele desde o lançamento do jogo. Eles seguraram um pouco. Se brincar o backstage, os desenvolvedores já sabiam desse backstage desde o início do jogo, né? Aí eles implementaram agora, que esses caras iam tudo malando. É, os Drive Atar do Forza, meu Deus. Ó, eu podia ter pego o Atalha aqui, né, mano? Que nem aqui, ó. Mara. Tem esse aqui também. Só por isso, só pra frear o carro. Aqui, ó. Ó, lembrei do filme do Harry Potter. Aquele salto ali, hein? Lembrou o Harry Potter. Agora que tá chegando... Ah, esse aqui é o trem que causa terremoto na cidade, não é mesmo? Tem uma curvona aqui, né? O trem de tsunami. É o Harry Potter. Agora, trem. Trem de tsunami. Salve, Muka. Boa tarde, tudo dentro? Muka, no sezonal passado eu fiz isso que você acha que descobriu. Eu escrevi pra ajudar, mas você não lê. Mas segue o torneio. Já fizemos isso antes de você. Não esqueça. Créditos ao chat no YouTube. Beijos. Créditos ao chat. Créditos ao chat. Eu não vi. Você podia ter mandado a mensagem de áudio, né? Evento com o Clued. Deixa eu ver aqui o Super 7. O que tem no Super 7? Olha o Porsche 911 lá, cara. Modificado. Se eu não tivesse esse carrinho, eu faria esses eventos aqui pra pegar ele. De boa. Esses eventos aqui é fácil. O carro é bonito pra caramba. Segue o jogo. Vamos ver o próximo aqui. Agora vamos fazer aqui essa placa de perigo aqui. Tem que pular aqui. 400 metros. Bora vir daqui, ó. Vamos lá. Vou de Rimac. Ferrari 599E. Vou dar conta de boa, cara. Ou qualquer carro de alta velocidade. Olha, obrigado pelo Prime, Pedro. Muito obrigado. Eita, que dia de sorte. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. 460. 460. Caramba. Obrigado, Paulo. Três meses. Vamos aqui no radar de velocidade agora. Aqui tem que passar 249. Rimac, né? Easy. Vamos lá. Será que o Rimac tá tendo muito lá no leilão? 277. Easy, easy. Rimac é silencioso e útil. Vamos ver o próximo. Qual que é o próximo aqui? Muga, qual clube você recomenda entrar? Depende do seu perfil de jogador, né, meu querido? Olha, vamos ver esse aqui. Esse aqui é uma área de velocidade. Ixi, esse aqui eu tô ligado. Tem que passar aqui com a média de 170? Só isso? 177? Ah, não. Esse aqui é fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se o Rimac consegue. Lugosegue ou Lugosegue? Vamos, o Rimac. O Rimac acelera muito, né? Não é possível. É, o Rimac dá conta, velho. Desacreditei do bichinho, mas qualquer carro de manobra boa e S2 consegue de boa. Vamos ver o próximo aqui, o que que é. Ah, agora são as corridas, não é mesmo? Vamos fazer primeiro essa corrida aqui pra gente pegar o Renault Clio. Classe S2, show de bola. Vamos entrar aqui nesse evento. Ó, são três corridas. Uma, duas, três. Tenho que fazer as três corridas dessa categoria aqui pra não cancelar o evento. Olha, eu tenho o Bugatti Divo compartilhado a tunagem. Excelente pra corrida na chuva. E eu tenho o Veiron pra quem não tem o Divo. Eu vou com o Chiron pra me ver se ele tá compartilhado a tunagem, beleza? Bora, gente. Junocredo. Vamos lá, vamos lá. Eita lasqueira. Do nada o carro começou a peidar do meu lado aqui, uai. Olha o Peugeot. Uai. É híbrido. Do nada ele ligou o motor ali e foi. É híbrido. É híbrido. E aí, irmão? Sai da frente. Pelo amor de Deus. Tá parecendo que eu tô no modo online. O cara gruda do seu lado e não larga. Bora. Não, os boots aqui tá meio burro. Vai dar ruim aqui, velho. O milagre. Pois é, o novo Fórmula 1, cara, eu quero muito testar. Era só retroceder coisa que você sabe bem fazer, mas tem vergonha de expor. Ah, com certeza. Oxe, eu quero fazer o trem bonito. Você sabe como eu só faço o trem bonito. Não é mesmo? Ah, eu retrocedo. Tô da hora, meu carro. Retroceder é muito importante. Valeu... Como é que é o nome dele? Pera aí que eu vou ler. Pera aí que eu vou ler. É o... Gimax. Gimax Hasing. Tem uns caras que falam Hasing. Gente, vamos jogar hoje Real Hasing. Chega dói os ouvidos. Evento concluído. Ganhamos um Clio. Bora. Próximo aqui. Vamos pegar a Mercedes agora, a E63. Evento aqui, ó. Classe A. É rali, né, velho? Salve, Muquinha. Meu amigo Muquinha, sentador de banco de Opala. Falando nisso, olho ronco do meu Opala. Braga, 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 braga. Agora é se o doeste voltar para o posto. Espera. Que casuosa cara é essa? Meu Deus. Bora entrar aqui no evento, gente. Ó, são três corridas. Tem que fazer as três. E você entra nesse evento e depois entra em outro. Muquinha, eu concluí, mas não apareceu nada. É porque você tá entrando em outra corrida e tá cancelando o evento atual. Tem que ler a mensagem. Se você entrar nesse evento, você vai cancelar o progresso do seu campeonato atual, Zé. Leia aqui, Zé. Eu confesso que eu não tinha lido e eu já cancelei vários no começo. Ó, vamos fazer o evento com esse RS4 aqui. Parar com essa conversa, fiada. Eu acho que... Salve, Rafa, beleza? É, o, 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 acho que a... Hoje o... O componente lá que ajuda na fabricação da... Esse peso e a erva batendo é o TBM e ficou assim e muito bom. Ahn? Não entendi nada. É, o... A matéria-prima é utilizada pra fazer as placas, né? Tão muito em falta. E sem contar os mineradores aí. Mas eu vi a Terabyte falando que esse... A partir de dezembro agora, ou antes, já começa a dar uma queda bem significativa. Tanto é que a... A Terabyte tava com as promoções boas de placa de vídeo lá na loja. O pessoal tava animado já. Vamos ver, né? Se lançar o Horizon 5 esse ano, eu tenho quase certeza que vai ter o mesmo para-choque que a gente usa aqui. O mesmo para-choque. Pode até remapear o som dos carros. Remapeia o som dos carros, tal. É porque dá tempo. Né? Dá um ajustezinho na física, tal. Mexe em alguns carros. Mas eles já teriam que estar fabricando esse novo Forza. Desde 2019. Já tinha que estar fazendo. Porque se eles só começar agora... Ah, vamos começar esse ano a fazer o Horizon 5. Aí dá tempo de sair um Horizon 5 top lá em 2023. Agora se eles tiveram... Ah, vamos fazer um Horizon 5. Teve a ideia ano passado. Aí... Não sei se dá tempo de lançar um jogo, não. É, fabricando não. Tá bom, Biel. Desculpa aí. É, produzindo. Desenvolvendo. Desenvolvendo. O chat não perdoa. É um erro de português. O chat já... Fica doido. Falei certo agora? Beleza. Esses carrinhos classe baixa... Eles andam bem na terra. Andam bem na neve, né? Agora quando vai pra classe S1... Já começa a complicar. Segura, segura. Show de bola, cara. Esse carrinho até que ele é bom mesmo. Luiz. Valeu, Luiz. Evento concluído. Oi, Luiz. Ó, ganhamos a Mercedes-Benz na E-63. Pesada pra caramba. Qual o próximo evento agora? A última corrida aqui, né? É cross? Peraí, tem duas aqui, ué. Ah, é essa aqui, né? O outro aqui é o Jogos, tá? Toma cuidado pra não entrar nos Jogos. É cross classe A, vamos lá. Vamos lá, vamos entrar aqui na corrida. Três corridas dessa categoria, tá? Se entrar na categoria diferente... Vai cancelar o evento atual. Ué, parece que é o mês da semana passada, né não? Eu vou de X6, cara. Porque eu vi uns caras falando que a X6 não tava compartilhada. Então eu vou de X6, porque esse aqui tá compartilhado. Esse Jeep aqui, viu? Essa Urus aqui também. E esse carro aqui também tá compartilhado. Então eu vou de X6 pra ver como é que tá a situação. Vamos lá, Muka. Sai fora, Bruno. Boa tarde. Não, eu queria ver... Não, eu queria ver um criador de conteúdo que joga o Fórmula 1 no controle. Criador de conteúdo. Entendeu? Canal grande. Porque o Fórmula 1 novo aí, ele saiu pra... Saiu antecipado aí uma demo, né? Uma build pra galera que é famosa, né? O pessoal aí que faz parte do time da GameChange. Eles poderão jogar o jogo. Aí eu queria testar ele, cara. No controle pra me ver. Eu procurei criadores de conteúdo que jogam no controle e não achei nenhum. Pra gente ver. E aí, como é que tá a questão da... Do controle, como é que tá a jogabilidade, se mudou alguma coisa. Acredito que não mudou, não mudou, né? Porque é muito rápido um Fórmula 1 pro outro. Forza Motorsport, agora que eles vão mudar a questão da aderência dos pneus, né? Que usa a mesma desde o Forza Motorsport 1, né? Assim, a... Não a física, né? A física é diferente, mas o... A sensibilidade do pneu em relação ao solo. Pô, vai ser um... Aquilo ali é nível iRacing, cara. Se não for, é bem próximo. Porque pegar a sensibilidade... 40 vezes mais a sensibilidade do pneu... E temperatura de pista influenciar no carro... É muita... Nossa, e ainda poder jogar no controle... É... Os caras é brabo, viu? Eu queria ver esse Fórmula 1 novo aí. Obrigado, Marcos. Tamo junto, viu? Show de bola. Tá compartilhada essa turnagem aqui. Ó, evento concluído. Ganhamos aqui o Aston Martin em Vanquish 2017. Agora vamos fazer aqui, terminando a corrida, vamos fazer esse rival mensal aqui. Show de bola, vamos lá. Bora, gente. Não pode bater o carro na parede igual eu fiz agora, viu? Ai, meu Deus do céu. O cara tá fazendo rivais mensais... É a primeira volta que a gente quer fazer top 1 na primeira volta. Não dá, velho. Não inventa não, cara. Dá a volta aí sem bater, mano. Ah, eu vou no limite. Vai, besta. Ó, ó. Ixi, mas já chegou mais criança ali. Vira um cabaré, cara. Menino gritando. Aqui parece um... Um hospital de recém-nascido. Porque aqui é cheio de criança. É uma de... Essa pandem... Não pode falar o nome, né? Esse negócio aí, entendeu? Eu só queria dizer que seus livros estão fazendo sucesso aqui em casa. Minha irmã subiu com o namorado... De novo com essa piada, cara? Já estão batendo pão uma vez há 30 minutos. Acho que estão cantando parabéns para alguém ou fazendo ASMR. De novo com essa piada aí? Pelo amor de Deus. Vira o disco aí. Vamos ver aqui o próximo aqui. Ah, agora vamos entrar aqui na ranqueada, né? A gente tem que fazer uma corrida ranqueada. A ranqueada, eu vou explicar aqui, ó, Zé. Presta atenção. Entra aqui, ó, aventura online. E aqui embaixo, aventura classificada. Isso aqui é a ranqueada, tá? Eu gosto de entrar nessa aqui, ó. Que todo mês eu perco a classificação e tenho que entrar de novo para liberar. Então vamos entrar. Aí tem que esperar o evento começar. E como é evento aleatório, eu não preciso nem mostrar. Nossa, fizemos aqui a ranqueada. Meu Deus, corrida de cross. Pelo amor de Deus, cara. Show de bola, gente. Fizemos a ranqueada. Fizemos a ranqueada, rival mensais. Esses dois aqui vão valer por todas as estações. Agora a gente completou 67%. Vamos fazer aqui os eventos do Forza Tom. Para a gente, né, concluir. O primeiro aqui a gente fez, né? Porque teve uma corrida de carro clássico. A gente adquiriu ele e andou com ele, né? Agora a gente tem que fazer um total de nove estrelas na área de velocidade com o nosso carro clássico. Nove estrelas na área de velocidade. Não tem uma área de velocidade específica, né? Então a gente pode fazer nessa aqui, ó. Essa área aqui, ó. Ela é muito boa. Essa aqui, ó. Tá vendo o que os caras estão fazendo aqui? Essa aqui, porque a média de velocidade dela para ganhar três estrelas é baixa. Esportivo moderno. Gente, esportivos clássicos. Hum, tem esse carrinho aqui, ó. Hum, hum. Tem esse aqui também. Olha aqui um... Tem autos... Olha, já ganhei ele. Tem esse aqui, velho. Esse aqui é o Nissan Far Lady. Acho que é isso que fala. Z432. É 1969. Ele também é dessa categoria aqui, ó. É clássicos esportivos, tá? Pode usar ele também. A turnagem tá compartilhada. Olha, ele é mais pesadinho, né? Hum. Bora. Ah, é só no Horizon, Renan. E funciona. E funciona. É o que o carro anda é daquele jeito ali. Ah, concluímos. Concluímos, gente. Esse aqui é o Nissan, tá, gente? Esse carro aqui também você pode usar, caso você não tenha aquele outro feinho. Agora, vamos aqui para o próximo desafio. Ah, tem que vencer um evento de corrida de estrada. Colossus. Ah, beleza. Com esse carro. Um evento só? Um evento. Beleza. A gente pode fazer aquele esquematozoide. Vamos lá. Cadê Colossus? Deixa eu desativar aqui e colocar só a corrida de estrada. Pra gente visualizar melhor no mapa, né? Colossus tá aqui, ó. Colossus. Vamos lá. Vamos entrar aqui, ó. Entrou no evento solo. Entra aqui, ó. Eventos personalizados. Você vai apertar o RB e vir aqui em alta. Ó, ele já tá aqui, ó. Já tá providenciado pra gente aqui o evento. Ele tem 0,1 quilômetro. Vamos lá. Vamos, ó. Esse aqui é rápido, ó. Pronto. Terminamos Colossus, entre aspas. Ó lá. Concluímos, tá vendo? Vamos ver o próximo aqui. É o último, não é mesmo? Tenho que ganhar um total de habilidade de 250 mil com esse carro, tá? Beleza. A gente pode fazer essas... Eu gosto muito de fazer essas habilidades aqui, ó. Ficar pulando igual maluco. Vamos lá. Vamos entrar aqui. 49. 50 mil. 50 mil. Fiz 50 mil aqui. Doido. Pulando pra lá e pra cá e quebrando tudo, ó. 5 vezes 5 é quanto, gente? Eu fiz supletivo. É 250. É 250. 50, né, cara? É uma comparação que eu fiz, cara. Ó, é. Porra, não posso falar nada, véi. Show de bola. Completamos aqui 80%, 50% aqui. Pegamos o Mazda. Depois eu vou fazer um vídeo testando esses carros aí, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui no backstage. Deixa eu olhar aqui o que tem no backstage. Eu... Ah, ué. Não, peraí. Não, Forza. Porra. Ué, peraí. O Lotus já tá aqui, cara, ó. O Lotus já tá aqui, cara. Por que que o Lotus tá aqui de novo, Forza? Ô, mano. Pô, só de sacanagem. Eu vou voltar nesse carro aqui. Eu já fiz o vídeo desse... Desse... Dos carros que você pode pegar aqui, ó. Gente, concluímos aqui o evento sazonal. As tonais estão compartilhadas. Valeu, Henrique. Tamo junto, João.